Agora, me fala uma coisa, nos Estados Unidos, tem gente que acredita piamente que aqueles atiradores lá das escolas são encenados, que tudo aquilo é um fato criado. Nós estamos falando aí do que? É de loucura mesmo? Existe, olha, eu não posso fazer o diagnóstico da saúde mental da sociedade, acho isso uma insanidade, não existe isso. Mas assim, você vê, existe muita gente que não acredita que o homem tenha ido para a Lua, existe muita gente. E a gente viu, ao vivo, eu vi lá em Tuverá, vai dizer, na televisão. As pessoas, tem muita gente que fala que foi uma encenação. Já me aconteceu de conversar com gente que não acredita e eu não tinha argumentos. Então, eu disse o seguinte, mas você acha, porque normalmente essa pessoa também acredita no comunismo e ela é super contra o comunismo. Aí eu falei, mas você acha que o comunismo ia deixar passar se fosse mentira? Eles estavam disputando para ver quem chegava primeiro. A União Soviética reconheceu. Então, a União Soviética fazia parte desse complô. Tem gente que não acredita que o World Trade Center caiu como caiu. Tem gente que acha que aquilo foi uma armação. Como que o jornalismo vai lidar com isso? O jornalismo... Com essas versões que vão se tornando, às vezes, fatos. Isso é uma coisa terrível, porque muita gente fala, não existem versões, não existem fatos, só o que existe é a versão. E tudo é uma disputa de versão. Eu não embarco nisso. Claro, porque senão acabou, não tem discernimento. Não existe mais o discernimento, não existe a verificação. E eu acho, inclusive, que para ver democracia, é preciso existir mecanismo social, coletivo, de verificação da verdade factual. Ninguém está livre de embarcar em mistificações e em fanatismo. Nem na esquerda, nem na direita.